Música Fala galera, fala garotinho, fala garotinha Tô de volta pra gente falar um pouquinho Sobre aquilo que eu havia prometido na aula passada Mas pra gente começar a falar isso Eu vou desligar o ar que tá fazendo barulho do caramba Fui Fui, que paz Então beleza Vamos começar a nossa fala de agora Falando de alguns aspectos bem interessantes Que são extremamente importantes na atualidade A gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos de lei, hipótese e teoria Então pra gente poder começar Eu vou começar falando das hipóteses Beleza? No vídeo anterior Eu falei um pouquinho sobre hipótese Quando a gente fala sobre o método científico Quando a gente trata do método científico A gente tenta colocar tudo dentro de um quadradinho Como se fosse perfeitamente aqueles fatos lá Como eu falei pra vocês Que o método científico ajuda muito É claro que pra fazer ciência Pra você ser um pesquisador Você dá alguma fuga nesses fatos Tem algumas coisas que você já trabalha a partir De experimentos que já foram realizados E assim sucessivamente Mas isso não é o que vem ao caso agora A gente precisa entender que existem diferenças Principalmente dentro da ciência Sobre essas expressões Hipóteses, leis e teorias Tá bom? No nosso linguajar cotidiano Na nossa fala popular Essas palavras são distorcidas Dentro do ponto de vista científico Como é que eu vou dizer isso, cara? É porque quando nós tratamos alguma coisa Como teoria A gente quer dizer que não é verdadeiro Que é uma falsa Na teoria Todos que fazem faculdade ficam ricos Na teoria, né? Cara, então Não é verdade Não é uma verdade Entendeu? Mas essa expressão Ela está errada Do ponto de vista da ciência Essa expressão está errada Tá bom? Então vamos entender o porquê Vamos entender isso gradativamente Vamos com o calmo Beleza? Então, bora! Então pra gente começar Falando desses itens Hipóteses, leis e teorias Eu vou começar falando Das hipóteses, beleza? Hipóteses São afirmações razoáveis Acerca de algum assunto Que são baseadas Ou em algum conhecimento anterior Ou em observações já realizadas Na observação de um fenômeno Como a gente falou lá No método científico, tá? Só que tem um detalhe Hipóteses Elas são criadas E são refutadas Regularmente Frequentemente Por quê? Porque elas não são Uma verdade absoluta Aliás, que Volta a bater nessa tecla Eu já disse isso no vídeo anterior E vou dizer nesse vídeo também, cara Na ciência nós não temos Verdade absoluta A ciência é dinâmica A ciência é dinâmica Beleza? Existe um dinamismo Alguma coisa que a gente está falando hoje Tratando como uma verdade absoluta Pode ser que daqui a 10, 20, 30 anos Pesquisas refutem todos esses conhecimentos Que nós temos agora E chamam a gente de retardado Ah, vocês são tudo lesado Tá bom? Então não existe verdade absoluta na ciência A ciência tem um dinamismo muito grande Tá bom? Mas voltando a falar das hipóteses Essas hipóteses que nós chamamos Que são São situações São informações Que são bem razoáveis Baseadas em observações Observações de fatos Ou em conhecimentos pré-estabelecidos Elas Elas estão presentes no nosso cotidiano De uma forma muito clara Muito difundida As hipóteses Elas são muito importantes pra ciência Porque À medida que nós Problematizamos Alguma situação Nós levantamos hipóteses Então nós podemos testar Com base nas hipóteses Que nós Supomos Que nós levantamos Então esses testes Eles servem pra ciência Eles servem muito pra ciência Então as hipóteses são muito importantes E elas são muito comuns Como eu disse pra você Elas são muito básicas No nosso dia a dia Por exemplo Vamos imaginar Que todo dia Quando você acorda de manhã Pra ir pra escola Pra ir pro seu trabalho Pra ir sei lá Pra onde você vai de manhã Você sai de casa E se depara com O seu lixo rasgado Vamos imaginar Que a sacolinha de lixo Que tava lá fora Tá rasgada Todos os dias Você se depara com isso Você pode supor Você levanta uma hipótese De que Pode ser que os cães De rua Façam aquele rasgo Pode ser que você tenha A presença de alguns animais Gambás Sei lá Se você mora no exterior Guaxinim Ou você tem Alguma pessoa maldosa Que possa fazer isso Com seu lixo Só pra te sacanear Todo dia Tá bom Você levantou Hipótese a respeito De assunto Você formulou Uma hipótese A respeito De assunto Como é que você descobre O que tá acontecendo Você testa Você vai colocar uma câmera Vai ficar esperando a noite Vai parar de colocar o lixo ali Vai colocar uma proteção Pra evitar Enfim Tá bom Só citando um exemplo Da hipótese Então a hipótese É extremamente importante Traz uma verdade razoável Traz informações razoáveis Algumas informações razoáveis Mas podem ser refutadas O tempo todo São criadas São refutadas São criadas São refutadas Tá bom E aí a gente parte Pra ideia de lei Cara A lei Ela é um pouquinho Mais criteriosa Quando a gente diz Que existe uma lei E você já deve ter visto Muito isso Quando você estudou Ou agora Que você tá estudando Lei da termodinâmica Lei dos gases Lei da gravitação universal Lei de Newton Que é da gravitação As leis de Ah peraí Eu vou citar um exemplo Primeiro Mas vamos primeiro Quando a gente fala de lei A gente tá citando Uma descrição De uma regularidade De um fenômeno Beleza Ou a gente tá querendo dizer De uma forma bastante curta De bastante sucinta Bastante direta De como Como que um fenômeno Da natureza se comporta Como que ele acontece Tá bom As leis Elas são baseadas Em observações Mesmo Tá bom Elas são Elas relatam Essas informações Então Quando a gente fala de lei A gente tá falando De uma coisa Sucinta Geralmente As leis Elas tem cunho analítico As vezes é expressa Por uma equação Uma fórmula Matemática E ela é sempre Muito direta Tá bom Mas Existem casos De que leis Foram refutadas Quando a gente diz Que uma lei É falsa Então todo conhecimento Em cima Ou que abarcava Essa lei Ou que era proposto A partir dessa lei Como são as teorias A gente já vai falar disso Elas deixam de ser verdadeiras Também elas caem por terra Só que existem Algumas situações Em que as teorias Como elas são maiores E elas são compostas Por algumas leis Algumas leis Deixaram de ser utilizadas Passaram a ser inutilizadas Elas caíram em descrédito Ou seja Eram falsas Mas a teoria permanecia Tá bom Então vamos falar um pouquinho De teoria agora Vamos lá então Uma teoria científica Porque se eu deixar Só a teoria Fica muito superficial Fica muito abrangente Uma teoria científica Ela nada mais é Do que um conjunto De hipóteses Que foram repetidamente Testadas e confirmadas Tá entendendo isso? Quando eu digo Que alguma coisa É uma teoria científica Eu tô dizendo Que diversas hipóteses Foram levantadas Sobre esse assunto E eles foram testados Garantindo a eficácia Desse assunto Ou a veracidade Desse assunto As teorias Elas estão assim No grau mais alto Da ciência Elas são tidas Como verdades absolutas Elas são tidas Como verdadeiras Tá bom Se uma teoria For refutada Isso raramente acontece Ela deixa de ser Então realidade Tá bom Ela foi refutada E ela passa A ser substituída Por uma teoria melhor Tá bom Um exemplo Que a gente pode citar Que é bem legal Pra poder fazer sentido Dentro disso É a teoria Da evolução Isso é um tema Que gera muita discussão Porque quando a gente fala Assim A teoria da evolução Mas é só uma teoria Da impressão De que Ah Só uma teoria O pessoal diz que acontece Mas não acontece Não cara Olha só Evolução É uma lei Acontece Tá aí É fácil de provar Você tem fósseis Você tem aspectos genéticos Você tem aspectos Analogia De homologia E você tem muita coisa Pra poder confirmar Que a evolução Acontece Agora Como é que ela acontece Quais são os caminhos Que ela percorre Isso É uma teoria Então a teoria Que nós aceitamos A teoria que nós utilizamos Era A teoria da seleção natural Proposta por Charles Darwin E essa teoria Ela foi sofrendo Assim Ops Foi agregando aqui Ops Agregou mais um pouquinho aqui Ops Ela foi ganhando Implemento Pra que a teoria Da evolução Continuasse Nós temos Hoje em dia A teoria sintética Da evolução Ou Neodarwinismo Que acrescentam Aspectos genéticos Pra explicar A seleção natural Pra explicar Qual era A variabilidade Da população Como é que acontecia isso E Nós tivemos Leis Dentro da evolução Que foram refutadas Eu não sei Se você se lembra Mas Lamarck Lamarck Ele formulou Leis evolucionistas Onde ele dizia Que era a lei Dos caracteres adquiridos E a lei Do uso e desuso Só que essas Essas leis Elas Não foram Acreditadas Elas Não eram Verdadeiras Elas não foram Comprovadas Pelo contrário Elas foram refutadas Ou seja Provou-se o contrário E essas leis Caíram em desuso Deixaram de ser utilizadas Tá bom? E a gente passou A utilizar então A seleção natural Proposta Por Darwin Pegou essa ideia? A lei Da evolução Acontece A evolução É uma lei E ela faz parte De uma coisa maior Macro Que é a teoria Evolucionista Baseada na teoria Sintética da evolução Faz sentido agora? Então cara Quando você for dizer E for discutir Alguma coisa Principalmente sobre a evolução Ah eu acredito nisso Eu acredito naquilo E foi divulgar isso Nas suas redes sociais Tem um pouquinho De conhecimento Acerca do assunto Não passa vergonha Tá bom? Então Nosso vídeo hoje é esse Bem curtinho Bem rapidão Quero pedir pra você Se inscrever no canal Deixa seu like Deixa sua pergunta Deixa seu comentário Tá bom? E a gente se encontra Na próxima Abraço E fui! E fui! Obrigado.